Falando nisso, como está o bebê? Ótimo, ótimo. Você pode ficar até mais tarde? Hum, acho que sim. Preciso ficar de olho em você. Legal, eu pago o jantar. Sim? Já estou indo. Hum, venha, queridinha. Isso, venha aqui, venha. Como vai, Priscila? Ah, não tenho muito apetite. Parece que está um pouco triste, sabe? Ah, não fique assim. Fique aqui, né? Escuta, qual o motivo de você vir tão cedo toda manhã? Bem, é que eu tenho mais serviço antes de abrir o escritório do que o resto do dia. Como queria ter mais dez funcionários como você. Andrea, o diretor do nosso escritório em Houston está sozinho. Eu vou recomendar você para a vaga. É um escritório bem maior, você sabe. Eu? Por que você não vai? Ah, é uma questão de tato. Eu serei muito mais útil ficando aqui. Oh, Wally. Não sei o que dizer. Você ainda tem muitas semanas para começar, não fique preocupada. Eu... Eu mudei bastante nesses últimos anos. Eu sou feliz aqui. Tenho um apartamento maravilhoso, um edifício que eu gosto. E tenho bons amigos aqui. Ah, terá amigos em qualquer lugar. Sinceramente, não tenho certeza se posso assumir. Pense nisso. Obrigada. Tudo bem. Vou pensar. Oh, Andrea. Telefonaram para você. Quando eu perguntei o nome, ele desligou. Tem algo novo na sua vida? Podia tirar umas férias. Por uma semana ou duas. O jantar estava bom. Eu gostei da comida. Não, eu não gostei, não. Ah, eu gostei. Que bom. Vai direto para casa? Depois de comprar a ração do Sherry. Obrigado pela ajuda. Obrigada pelo jantar. Uhum. Tchau. Até amanhã, até. Tchau. Oi, Sherry. Como passou o dia hoje? Hum? Sentiu saudades? Está com fome? Está com fome? Está com fome, querido. Vem cá, vem. Olha o seu jantar. Eu não esqueci de comprar. Não. Não. Não, 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 não Amém. Eu não acredito. Por que é que não coloco uma chave decente nessa porta? Não, não, não. Ei, calma, calma. Não é nada disso. O que é que não é nada disso? Agora tudo diferente, Andréa. Esses telefonemas em todos os lugares. É você, não é, Léo? Batendo na minha porta. Eu tinha que falar com você, não é? Você invadiu meu apartamento. Só quero falar com você, Andréa. Está tudo igual, Léo. Nada mudou, nada. Por que não veste um roupão, assim você fica mais calma? Qual o problema? Pensa que eu vou te machucar? Eu, por acaso, já coloquei a mão em você? Não, Léo. Não? E nunca vou fazer isso.